O Brasil chegou esta semana à lei ordinária de número 15 mil. A numeração das regras que balizam as matérias de competência da União foi interrompida e recomeçou em vários momentos da história do país. Poderia ser mais uma entre tantas leis que fazem parte da legislação nacional, mas por se tratar de um número redondo, chama a atenção. A lei ordinária que declara Anísio Teixeira patrona da educação brasileira, publicada ontem no Diário Oficial da União, traz o número 15 mil. É uma homenagem ao educador que nasceu na Bahia, estudou direito no Rio de Janeiro, foi secretário de Educação do Estado, conselheiro da Unesco, o braço da ONU para Educação, Ciência e Cultura e dá nome ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. A contagem sequencial de leis começou na Independência, foi interrompida com a Proclamação da República, República, retomada na Primeira República, reiniciada após a Constituição de 1934 até o golpe do Estado Novo em 1937. Até que uma nova Constituição reestabeleceu a democracia e abriu uma nova era na história do Brasil, até mesmo na contagem das leis ordinárias. Esse recomeço se deu com a promulgação da Constituição de 1946 e é essa a numeração que vale até hoje. Na época, a primeira lei ordinária aprovada teve como alvo o combate a uma praga que tomava conta do sul do país. Datada de 4 de outubro de 1946, a Lei nº 1 autorizou a abertura pelo Ministério da Agricultura do crédito especial de quase 2 milhões de cruzeiros para despesas de combate às nuvens de gafanhotos que assolavam cidades do sul. A ditadura militar não interrompeu a sequência de números, nem a Constituição de 1988. E a contagem foi reafirmada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998. As leis ordinárias são aquelas aprovadas por maioria simples e podem ser propostas pelo presidente da República, deputados, senadores, pelo Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores e procuradores da República. Os cidadãos também podem propor, desde que o projeto seja acompanhado de um abaixo-assinado de, no mínimo, 1% do eleitorado do país. A quantidade de leis ordinárias, em parte, vai refletir a quantidade de assuntos dos quais nós tratamos. Mas isso não significa que toda lei ordinária é uma lei importante ou muito central para a nossa vida. Existem leis, por exemplo, que decretam feriados que podem ser importantes para algumas categorias, mas não para outras. O importante é só não olhar apenas para os números, mas pensar. Essa legislação impacta o povo brasileiro? Se ela impactar, a gente está diante de um legislativo que trabalha bem.